Desafio mil metros de natação, a chegada aqui já na casa Aqui do lado já fazendo esses mil metros de natação E temos aí vários participantes que vão fazer a volta Aqui em torno de uns 12 vieram lá do balneário pra cá Ainda tem uns a uns 300 metros de distância Mas já temos a grande maioria chegando Mas um bom número que já chegou aqui galera, que vai fazer a volta Olha aí, já vieram muitas pessoas aqui na canoa a motor Já tem um aqui dentro que está também se preparando Daqui a pouco vai entrar na água Parece que na volta vão ser mais de 20 participantes Aqui o de Assis também chegando, passando aqui do lado Vem o Pedro A grande maioria são a primeira vez, é a primeira vez que estão participando A imagem dessa manhã de domingo, dia do trabalhador Bonita por aqui O Mário que chegou aí no pique, né? O Mário que foi, na saída manteve o pique Aqui o Pedro que também está chegando A galera aí pessoal, olha Toda aí já preparada pra participar Pra volta Desafio vai ser grande aqui na... É nóis Aí galera Aí temos ali o Júnior também fazendo a filmagem Temos aí um bom número de pessoas que vai fazer a volta O da Chica não quer nem sair da canoa E aí galera, o que vocês dizem? O da Chica não quer nem descer da canoa Tá aí, olha A turma boa aí chegou já O Cleber aqui do lado O Mário ali, o de Assis Parece que em torno de 20 pessoas vão fazer a volta O maior número de pessoas aí na volta nesse desafio da natação São mil metros Patrocínio Bel Júnior Jonas, o Paredão E notícias de Serrota Ali o seu Xavier veio ali auxiliando ali Que é o pai do Clevin Toda a galera boa aí Que vai Aí o Lucas Gabriel vai também, Lucas Bora Aí ó, o Nicolas ali preparado Só no pique, rapaz Jogador caro O Diego ali veio também Ó, o Diego superou ali A expectativa, viu Aqui, a canoa Clóvis, é Clóvis Ali, olha Do lado Outra turma boa chegando Pela primeira vez Irmão Pedro Roberto Aí o problema é atravessar essa planta aquática Não é mais nem a água É a planta aquática Clevinho que vem ali Devagarinho Vem auxiliando ali O Bruno Vem chegando os dois últimos Competidores dessa Ida Agora vamos pra volta Tchau Tchau